Bem-vindo ao canal Salmos Salmos 134 Um eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite assistes na casa do Senhor. Dois erguei as mãos para o santuário, e bendizei ao Senhor. Três desde seão te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Participe de nossa obra assinando gratuitamente o canal Salmos aqui no Youtube, curtindo nossa página no Facebook e nos seguindo no Twitter.